Música Olá, hoje quarta-feira, 16 de novembro. Cerca de 45 mil passageiros são afetados na manhã desta quarta por uma paralisação de empresas de ônibus que atendem cinco cidades da região do ABC Paulista. Os funcionários alegam falta de pagamento. Estão paralisadas as viações Aeosa, Ribeirão Pires, Riacho Grande, Triângulo e Imigrantes. Essas empresas que pertencem ao mesmo proprietário operam 26 linhas com 190 ônibus. As viações atendem as cidades de São Caetano, São Bernardo, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá. Em Mauá, Aeosa e Ribeirão Pires estão sem circular desde sexta-feira, dia 11. Os funcionários dessas viações fazem greve com frequência por causa do atraso nos pagamentos. A última ocorreu no mês passado. A MTU, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, diz que os passageiros devem utilizar a linha da CPTM como alternativa para sair das cidades. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Estudantes da cidade de Jabuticabau, interior paulista, fizeram visita monitorada aqui na Assembleia Legislativa. Encontro de lideranças reuniu prefeitos e vereadores eleitos aqui no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Estudantes de Direito e do Parlamento Jovem da Câmara de Vereadores de Jabuticabau, interior paulista, estiveram aqui na Assembleia Legislativa. A visita teve como objetivo aproximar mais jovens do cotidiano do Poder Legislativo. Lado a lado, eles acompanharam uma sessão plenária. A leitura da visita do expediente. Iniciamos então a lista de oradores inscritos no pequeno expediente. Para os estudantes que vieram do interior do Estado e que representam o Parlamento Jovem, a visita é a última etapa de um projeto que começou ainda no primeiro semestre. A ideia é desenvolver uma ideia política mesmo e principalmente a ideia de participação. Então a ideia é que eles conheçam os mecanismos de participação. O voto, as audiências, os projetos de iniciativa popular, a tribuna livre, que é outro mecanismo de participação. Então a ideia é fomentar isso, que eles participam, que eles se coloquem em relação ao que está acontecendo na sociedade. Já os universitários aproveitaram para conhecer de perto de onde saem as leis que aprendem em sala de aula e vão usar na vida profissional. A gente trabalha com leis, mas essa realidade fica muito distante da formação jurídica. Então no curso normalmente a gente vê as leis que já estão feitas, como que a gente interpreta, como que aplica. E essa realidade de produção, que é muito importante, até porque a gente vive um fenômeno hoje em que o jurídico e o político estão cada vez mais misturados, mais próximos. Então trazer eles para alertar para essa realidade, para ver como é feito, despertar o interesse mesmo. E a aula de hoje foi do deputado pelo PSDB e presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês. Muitas dúvidas, muitas perguntas e nós estamos aqui para responder todas as perguntas. Ficamos muito felizes quando elas ocorrem. Então eles estão muito interessados e isso é importante. O jovem hoje está mais interessado na política. Eu acho um passeio muito importante, você conhecer, você saber realmente como as coisas realmente funcionam aqui. Você ter a chance de conversar com os nossos representantes mais de perto, de você poder cobrar alguma coisa que é direito seu, como cidadão. E você representar a sociedade num total, num geral. O Parlamento Jovem aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem o objetivo de oferecer ao aluno uma visão geral do processo democrático. Aqui eles têm a oportunidade de acompanhar sessões e se interar das funções e também do cotidiano do poder legislativo. Aqueles que já vieram, aprovaram a experiência. É muito diferente de em âmbito municipal, porque é uma coisa bem maior, são mais representantes. São Paulo é uma cidade grande com muito mais representação. A gente viu monumentos aqui, conheceu aqui dentro. É uma parte grandiosa, assim, da política que a gente não conhecia, tanto na estrutura mesmo, quanto internamente com as pessoas que compõem isso tudo. Eu quero levar isso para sempre, falar para os meus pais que eles também não sabem o que a gente aprende aqui. Uma forma deles também aprender, né? Porque esses são mais velhos, que deviam passar para a gente e a gente que aos poucos passa para eles. Bom, para agendar a visita dos estudantes aqui na Assembleia Legislativa, preciso ligar para o número 3886-6626 ou 3886-6828. Terminou agora há pouco a reunião da CPI da Merenda, que aconteceu aqui no plenário Dom Pedro I da Assembleia Legislativa. Eu vou agora conversar com a repórter Silvia Garcia, que está neste momento no plenário Dom Pedro I e tem mais informações sobre o término dessa reunião da CPI da Merenda. Olá, Silvia. Olá, Sérgio. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. A reunião começou por volta de 9 horas da manhã. Hoje estavam previstos oito requerimentos na pauta e mais três oitivas, que é quando as pessoas vêm aqui depor. A primeira delas, que foi ouvida, foi a senhora Célia Falótico, que é ex-coordenadora do SISI, que é da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços da Secretaria Estadual de Educação. O depoimento dela demorou mais ou menos uma hora e vinte minutos e ela falou sobre as chamadas públicas de 2015, que é quando a secretaria levanta possíveis contratos, novas contratações. Mas não aconteceu porque os preços, à época, estavam acima do normal, 44% mais caros na época. Bom, esse foi o depoimento da senhora Célia. Logo depois, em seguida, veio a nutricionista Silvia Lancelotti, que ela é do SUT. Então, ela falou por pouco mais de 30 minutos e não disse muitas coisas que agradaram os deputados que estavam aqui presentes. Mas o mais importante deles, o terceiro depoimento, que era esperado, o do senhor Cássio Shebab, ex-presidente da COAF, que era o que vinha logo em seguida, o da senhora Silvia, não aconteceu. Ele alegou que estava em Fernando de Noronha e, por conta do aviso, que foi muito rápido, que ele recebeu o aviso dessa CPI, que ele iria comparecer no dia 10 agora de novembro, não houve tempo hábil para que ele viesse de lá e viesse depor. Bom, falando com o presidente da CPI, o deputado Marcos Zebini, do PSDB, ele nos disse, agora há pouco, que espera que esse depoimento aconteça na semana que vem. Mas, como é de praxe, Cássio já veio aqui, já depois, mas pouco falou. Na verdade, o que se espera é que isso aconteça novamente na semana que vem. Sérgio, volto com você. Obrigado pelas suas informações, Silvia, e do plenário Dom Pedro I, nessa reunião que terminou agora há pouco da CPI da Merenda. Agora, vamos à previsão do tempo para amanhã. Quinta-feira, São Paulo, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, com possibilidade de chuva à tarde e também à noite. Temperatura máxima chega aos 26 graus. Campinas, sol com algumas nuvens ao amanhecer, não chove. A máxima prevista é de 30 graus. São José dos Campos, o dia amanhece com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Temperatura máxima é de 28 graus. Sorocaba, o dia terá sol entre nuvens, faz calor, pode chover durante o período. A máxima atinge 28 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, algumas nuvens, pode chover à tarde. A temperatura chega a 33 graus. Encontro reuniu prefeitos e vereadores eleitos aqui na Assembleia Legislativa. Você vai ver já já. Com disputada a sessão de fotos, o deputado Márcio Camargo do PSC deu as boas-vindas a todos os participantes do segundo encontro de lideranças que reuniu prefeitos e vereadores eleitos em outubro passado. A ideia do encontro é trocar experiências administrativas para nortear os eleitos, como o vereador Gilberto Nascimento Júnior, o Betinho, com mais de 30 mil votos na capital. É um novo momento. A gente tem visto isso não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Novos nomes chegando. Não só gente de pouca idade, não só gente da juventude, mas gente também que não se considerava político profissional. Então isso é importante, isso é interessante para que haja essa oxigenação, haja esse envolvimento. E aí, claro, hoje num dia como esse nós estamos aqui para aprender, para entender um pouco melhor. Claro que todo mundo já fez sua lição de casa, já ganhou eleição, já sabe mais ou menos como é que é o dia a dia. Mas nada como ouvir de alguém que já vive isso e aí que tomou essa iniciativa louvável como deputado Márcio Camargo de nos trazer um pouco dessa bagagem. Próximo do oitavo mandato como vereador em São Roque, Alfredo Estrada resume a função do vereador como um pedinte na igreja, com muita dificuldade para conquistar verbas. A alegria do vereador só quando se elege. Depois que se elegeu, é só problema. Ele não vai chegar na casa dele e vai vir aqui para convidar você para ir no jantar, para ir no almoço, para ir em uma festa. Muito difícil, a maior parte das pessoas vão lá para pedir alguma coisa que ele está com necessidade. Então, a alegria do vereador só quando ele se elege. Depois é só trabalho, viu? Dentre os palestrantes convidados, Leonardo Quintiliano, que é doutor em Direito Constitucional e diretor do ILP, Instituto do Legislativo Paulista, veio falar sobre a função do vereador. É uma boa oportunidade que o deputado Márcio Camargo abre para que possamos explicar aos vereadores e às lideranças qual é a exata delimitação das competências deles, sem prejuízo ainda também de outras funções, a função de fiscalização e também os possíveis erros de condução do mandato, problemas com licitação, problemas em contratação de servidores, que sempre alguém que está integrando agora a administração pública por desconhecimento pode ser levado a cometer. Depois foi a vez do deputado federal Gilberto Nascimento, que falou das competências legislativas. Houve uma renovação muito grande, são muitos jovens e pessoas que acreditam que vão fazer a diferença. E é exatamente por isso que eu acredito que o Brasil vai dar certo. O Brasil é maior que a crise. Os municípios têm problemas? Tem problemas. Mas vão ser solucionáveis. Agora, existe por aí um grupo dizendo que a gente, olha, o Brasil vai dar certo. O Brasil está num novo momento. O Brasil está num novo momento enquanto nós estamos aí aprovando a 241, que vai, de qualquer forma, dar uma organizada nos gastos do país. Então, acho que o país muda muito a partir daí. Eu senti muita falta disso também quando eu fui eleito deputado pela primeira vez, me candidatei. E é lógico que aqui na casa um começa a ajudar o outro, mas eu sinto que nas câmaras municipais, principalmente, é novo. Ele vai chegar e vai falar, vou fazer o quê? Então, a gente vai falar um pouco sobre hoje. Esses encontros a gente vai continuar bastante. Tem vereadores que foram reeleitos aqui, que vão falar um pouquinho também. Mas, principalmente, para o novato, aquele que está chegando agora na Câmara Municipal e aí, ganhei, vou fazer o quê? Então, a gente quer colaborar com isso também, nós como deputado, com a pequena experiência. Tem um pessoal aqui da casa também que vai ajudar a elaboração, como é que nasce um projeto de lei. Então, como aqui na casa, na Câmara Municipal é da mesma maneira. Então, a gente está aqui para auxiliar os novos vereadores e para ajudar também o prefeito da cidade, os novos gestores numa crise econômica como essa, como é que a gente vai trabalhar junto, como a gente pode trabalhar. Então, ideias novas vão surgir aqui e talvez também até grandes leis aqui nascem num bate-papo como esse. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o dia amanhece com sol e aumento de nuvens pela manhã. Possibilidade de garoa à tarde e também à noite. Temperatura chega aos 25 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens. Pode chover durante o dia. Os terrômetros alcançam 33 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa encoberto, permanecendo nublado. No decorrer do período, possibilidade de chuva à tarde e à noite. A máxima chega a 25 graus. Inspira-se cabo, o dia amanhece nublado, com possibilidade de chuva no final da tarde. A temperatura alcança 31 graus. Ser aprovado em um concurso público nem sempre é garantia de um emprego seguro. Nós voltamos já já para falar sobre isso. Ser aprovado em um concurso público nem sempre é garantia de um emprego seguro. É que muitos candidatos, demoram ou piorem, nunca são chamados para assumir o cargo. Mas um projeto de lei análise aqui na Assembleia Legislativa pretende garantir os direitos de quem se esforça para ingressar na carreira pública. Ser delegado de polícia era o sonho deste advogado há quase 30 anos. Ser delegado de polícia é um sonho que eu carrego desde 1989, quando eu ingressei na Polícia Civil, como carcereiro policial. Mas o que era para ser bom se tornou um pesadelo. Em 2011, Valdir deixou o trabalho de carcereiro para advogar e se dedicar aos estudos. Foram dois anos em cima dos livros até que o edital fosse publicado. Eu comecei a estudar no final de 2011, já me preparando para um próximo concurso de delegado de polícia no estado de São Paulo. Então, a minha rotina era, eu trabalhava, não trabalhava diariamente como advogado, só ia no escritório quando tinha algum cliente para atender ou ia no fórum quando tivesse alguma audiência. E o restante do tempo era só estudo. Assim, eu tinha um planejamento que o meu estudo mínimo diário era oito horas. E estudo de domingo a domingo. Ele passou na primeira prova, mas só foi chamado para o exame oral nove meses depois. Aprovado, esperou mais dois meses pela avaliação psicológica. E então, em novembro do ano passado, o advogado entregou os exames médicos e documentos pessoais. Mesmo assim, até agora, um ano depois, nada de ser chamado. Ninguém sabe quando vai ser a próxima nomeação. A mulher de Valdir assumiu a maior parte dos compromissos financeiros. Tarefa nada fácil de suportar por tanto tempo. A parte financeira caiu muito. Para poder estudar, eu sentei com a minha esposa e falei assim, olha, eu vou me preparar para um concurso muito difícil. Você sabe que é difícil, porque a minha esposa é a funcionária pública, escrevando em polícia. Você me ajuda? Ela falou assim, vai, faz a sua parte nos estudos e eu vou segurando a parte financeira em casa. Só que, só ela segurando a parte financeira em casa, foi difícil. Ficou muito difícil. Eu vendi dois carros para poder me manter até agora, fora as empréstimos no banco, que foi feito, dívidas. Com mais de 11 milhões de desempregados no Brasil, os concursos acabam sendo uma alternativa para quem busca uma vaga e, principalmente, alguma estabilidade. Mas, por causa de problemas enfrentados por candidatos, como o Valdir, surgiu a necessidade de uma lei que regulamente os concursos públicos. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto que prevê as normas a serem obedecidas é da deputada Marcia Lia, do PT. O que está acontecendo há alguns anos já, uns 3, 4 anos, o governo do Estado de São Paulo, ele lança edital de concurso, ele abre o concurso, as pessoas estudam, se inscrevem, fazem o concurso, são aprovadas e depois elas não são chamadas para o concurso. E as pessoas estavam desesperadas querendo serem contratadas. Aí a gente percebeu, fomos procurar, identificamos que não tem uma lei que regulamente a aprovação, a forma como os concursos devem ser feitos. E nós decidimos, então, apresentar um projeto de lei ao PL 1580 de 16, para que a gente possa ter toda essa regulamentação organizada no Estado de São Paulo. O projeto, que ainda passa pelas comissões, deve contribuir para um controle melhor do processo seletivo e mais segurança para os candidatos. Ele vai dar clareza ao processo. As pessoas vão poder saber que elas vão participar de um processo onde tem critérios, regras, que vão ser estabelecidas no edital do concurso e que elas terão, aí o governo do Estado vai ter que chamá-las para que elas possam assumir a vaga para a qual eles se habilitaram e foram aprovados. Do concurso para delegado que o Valdir prestou, foram chamados até agora 50 candidatos. Enquanto o nome dele não aparece na lista de nomeados, o advogado se vira como pode. Grande parte dos meus colegas que eram advogados que passaram nos concursos foram lá e cancelaram o AB. Inclusive eu ia cancelar a minha. Para evitar de pagar anuidade de 2016, que é a alta anuidade do advogado, eu só não cancerei por causa da minha esposa. Porque ela falou assim, não é melhor você segurar um pouco, espera. Eu falei, poxa, mas eu vou pagar anuidade. Ele falou assim, se tiver que pagar a gente paga, mas não vai trocar o certo pelo duvidoso. Até hoje ninguém dá uma informação para a gente. Nós tentamos informações junto à Delegacia Geral de Polícia, Secretaria de Segurança, o governo, mas ninguém fala nada, ninguém informa nada. O projeto Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de São Paulo é adiado. A sessão plenária do Parlamento Jovem prevista para acontecer nos dias 17 e 18 de novembro foi transferida para os dias 19 e 20 de janeiro. Nesta próxima edição, o Parlamento será composto por 47 deputados selecionados entre os inscritos com idade entre 14 e 21 anos, matriculados no nono ano do ensino fundamental, ensino médio ou também o ensino técnico. Maiores informações através do site da Assembleia Legislativa, que é o al.sp.gov.br. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, e mais cidades do interior do Estado. Em Franca, sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pode chover à tarde e também à noite. A máxima prevista é de 31 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o dia. Há previsão de chuva no decorrer do período. A temperatura chega aos 32 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima atinge 32 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens, podendo chover durante o período. A máxima prevista chega a 31 graus. A nova Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho